Hoje existem inúmeros protocolos para estimular seus ovários, mas a Minifive é a personalização segundo cada momento hormonal de teu ciclo. Isto parece um pouco complexo, por quê? Porque todos os médicos falam que estão personalizando o doutor. Ele falou que estava personalizando, sim, mas quando nós vamos começar um tratamento de Minifive que vem de mínima estimulação, é porque quando você começa teu tratamento, nós vamos medir teus níveis hormonais. E aí existem três pontos muito importantes para que eu defina qual será a melhor maneira de estimular teus folículos. Primeiro, idade. A idade é extremamente importante, por quê? Quem faz Minifive sabe que a certos medicamentos, as mulheres respondem melhor segundo a idade. A maior idade, melhor o uso dos hormônios naturais. Segundo, quantidade de folículos que estão preparados para esse mês. E terceiro, aquela reserva ovariana que vocês mediram, em geral, com aquele hormônio antimuleriano. E claro, o fator mais importante nesse momento, nesse momento no começo da estimulação, é o nível de FSH. Só que o FSH alto, por exemplo, numa mulher nova significa uma coisa, e o FSH alto numa mulher de 39, 40, 42, tem um significado totalmente diferente. É aqui onde o treinamento para a técnica de mínima estimulação é onde faz uma grande diferença. E é aí pelo qual, em muitos lugares, é dito que se utiliza a técnica de Minifive e as pacientes têm resultados com baixíssima resposta. Isto quer dizer que houve algum detalhe que deveria ter sido ajustado que não foi. Qual é a diferença básica entre a Minifive e a Five tradicional? A Five tradicional utiliza 100% hormônios artificiais. E a Minifive, como faz? A Five convencional, ela tem zero aproveitamento de teus hormônios naturais. Ah, doutor, mas o senhor não faz Five convencional? Sim, fazemos fertilização in vitro convencional, mas existem alguns pontos, algumas pacientes que terão realmente benefício de utilizar aqueles 100% e altas dosagens de fertilização in vitro convencional. Mas a maioria pode aproveitar esses hormônios naturais complementados com hormônios injetáveis. Dessa maneira, fica muito menos agressivo, menos agressivo para o corpo, menos agressivo para paciente, menos efeitos secundários, evita o excesso de medicamentos quando não são necessários. E por que digo quando não é necessário? Porque em alguns momentos eu preciso que essa dosagem seja alta. E é aí onde nós vamos utilizar sim maiores dosagens, mas não vamos utilizar mais do que o necessário. Os níveis hormonais durante a Minifive tem que ter aquele equilíbrio. E é por isto que durante a Minifive a gente vai fazer medição de teus hormônios. Você vai chegar, vai fazer os exames de sangue. Em geral, em nossa clínica temos laboratórios parceiros que nos permitem saber isto 3, 4 horas depois. E aí, nossa equipe vai te ligar ou eu vou te ligar e vou te dizer, olha, tua estimulação precisa começar com a dosagem XYZ, precisa ser uma dosagem maior, precisa aplicar injeções. Ou talvez, olha, os primeiros 5 dias você não precisa aplicar injeções. Ou, olha, hoje você começa com os comprimidos em injeções. Então é aqui onde existe a grande diferença com tudo aquilo que já é conhecido, que é aqueles protocolos que você sai antes de menstruar e você já sai com aquela receita fixa que diz, no segundo dia do ciclo você começa com tal medicamento, tal dosagem. Isto o que significa? Vamos no máximo, aplicamos tudo o que for, esperamos uma semana, 10 dias e vemos o que aconteceu. Totalmente diferente do nosso conceito. Mas, doutor, por que não é feito isto por todo mundo? Acontece que que você possa passar uma receita já pronta, facilita muito mais. E os trabalhos científicos falam que quanto mais óvulos você tiver é melhor, mas cuidado, será que eu vou ter aquela quantidade de óvulos com essa dosagem? Ou será que essa dosagem é boa para paciente A e não para paciente B, C, D, E, F? Olha, sim, para paciente A esse protocolo pode ser o melhor. Assim também como a gente pode personalizar o protocolo para que essa paciente A aproveite também seus hormônios naturais e complemente no nível necessário ou no nível suficiente para chegar no mesmo resultado. O medicamento, se você começa antes de saber o resultado do exame de sangue, você pode estar errando totalmente a dosagem. Isto quer dizer que você esteja utilizando uma dosagem totalmente fora do normal. E o que pode acontecer? Aquilo que acontece na FIVI tradicional, quando você utiliza dosagens máximas, você foi depois de uma semana e cresceram zero folículos. Zero. Teus folículos estão todos pequenos, como quando tudo começou e você utilizou sete dias de trezentas unidades. Dois mil e cem unidades de medicamento e os resultados estão iguais. Então, a mini FIVI começa em qual dia do ciclo? Começa no dia no qual eu percebo, pelos teus exames de sangue, que teu ciclo já começou. Que eu sei que teu nível de FSH está no nível X e eu consigo manter ele com aquela medicação. E o que acontece se meu nível de FSH está alto? E eu estimulo ainda mais. Meus folículos não crescem. Então, ah doutor, mas eu tenho baixa reserva ovariana, então meu médico me deu dois comprimidos de clomide, mais eletrozol, mais duas seringas de elonva, porque ele quer que esteja ao máximo. Elonva é usado na mini FIVI? Não. Elonva é uma bomba de medicamentos que não tem nada a ver com a mini FIVI. Elonva é um medicamento que nos dá o máximo de estimulação. O foco da mini FIVI é fazer aproveitamento de teus hormônios naturais, que teu cérebro já tem aquele folículo estimulante, hormônio folículo estimulante e complementar na maneira do possível. Por quê? Porque vocês acreditam que a natureza é tão perfeita. É isto que nós queremos aproveitar. E o uso de dietas dosagens em caso de baixa reserva prejudica a qualidade do óvulo? Olha, isto não foi demonstrado, mas não há necessidade nenhuma de você ter um maior uso de medicamentos sem nenhum objetivo. Ou seja, se você sabe que a sua resposta será 2, 3, 4, 5 óvulos, não precisamos utilizar as máximas dosagens. Estamos jogando fora medicamento e existem alguns casos nos quais nós sim vamos ver alterações nos óvulos, mas isto ainda não foi demonstrado. Por mais que os centros de avaliação de embriões, ou seja, os laboratórios de avaliação genética de embriões, eles dizem, existe sim mudanças na percentagem de embriões normais quando utilizamos alguns ou outras estimulações. Existe essa diferença, mas ainda isto não está muito claro. O que a gente entende é, se eu posso ser menos agressivo igual ou melhor resultado, porque eu seria mais agressivo para ter o mesmo resultado. Qual seria a necessidade disto? Facilitar o tipo de tratamento é uma possibilidade, mas quem vai passar pelo tratamento, pelos medicamentos, são vocês, pacientes. FSH de 15, indicado ao Minifive, infelizmente na fertilização in vitro tradicional, quando você tem 15 ou mais, eles cancelam até o ciclo. Há muitos casos, outros não. Na Minifive, essa personalização me permite começar ciclos com FSH de 10, de 15, de 20, de 25, e podemos ainda assim começar o ciclo. Então, o FSH não é uma limitação para começar um ciclo de Minifive. Por quê? Porque nós vamos saber, pelos teus exames hormonais, qual é teu nível e onde que eu quero colocar esse nível de FSH. Sabendo o nível de FSH que você está tendo e como eu vou desenhar, dia a dia, durante os primeiros dias, a dosagem ideal de teus medicamentos. E se você tem um FSH de 25, será que eu vou estimular? Vou te dar 2 elomas ou dosagem de 300, combinar menopur, mais gonal, mais o que for? Será que isso vai me ajudar? Provavelmente não vai te ajudar. Então, se você teve um ciclo no qual você tinha um FSH alto ou tinha só 2 folículos antrais, começaram com a estimulação máxima e nada funcionou e provavelmente porque faltou essa personalização. Tchau, tchau.